4.8 Preparação do alimento As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizados para a preparação do alimento, devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. O quantitativo de funcionários, equipamentos, móveis e utensílios disponíveis, devem ser compatíveis com o volume, diversidade e complexidade das preparações alimentícias. Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas, a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos cruz, semi-preparados e prontos para o consumo. Os funcionários que manipulam alimentos cruz devem realizar a lavagem e a antissepsia das mãos antes de manusear alimentos preparados. As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como produtos perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado. Quando as matérias-primas e os ingredientes não forem utilizados em sua totalidade, devem ser adequadamente acondicionados e identificados com, no mínimo, as seguintes informações. Designação do produto, data de fracionamento e prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original. Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes, minimizando o risco de contaminação. O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC, 70ºC. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico, desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para segurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. A eficácia do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura e do tempo utilizados, e, quando aplicável, pelas mudanças na textura e cor na parte central do alimento. Para os alimentos que forem submetidos à fritura, além dos controles estabelecidos para um tratamento térmico, deve-se instituir medidas que garantam que o óleo e a gordura utilizados não constituam uma fonte de contaminação química do alimento preparado. Os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a centésimo ou quitagésimo C, 180ºC ou C, sendo substituídos imediatamente e sempre que houver alteração evidente das características físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação intensa de espuma e fumaça. Para os alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se proceder ao descongelamento, a fim de garantir adequada penetração do calor. Excetuam-se os casos em que o fabricante do alimento recomenda que o mesmo seja submetido ao tratamento térmico ainda congelado, devendo ser seguidas as orientações constantes da rotulagem. O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5ºC, 5ºC ou em forno de micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente à coquição. Os alimentos submetidos ao descongelamento, devem ser mantidos sob refrigeração, se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser recongelados. Após serem submetidos à coquição, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para a conservação à quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60ºC, 60ºC ou Cíus, por, no máximo, 6 horas. Para a conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de resfriamento. O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência do mesmo em temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC, 60ºC ou Cíus, a 10ºC, 10ºC ou Cíus, em até 2 horas. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC, 5ºC ou congelado a temperatura igual ou inferior a 1,8ºC, 18ºC negativos. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração, a temperatura de 4ºC, 4ºC ou inferior, deve ser de 5 dias. Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4ºC, 4ºC ou Cíus, e inferiores a 5ºC, 5ºC ou Cíus, o prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se apor no invólucro do mesmo, no mínimo, as seguintes informações. Designação, data de preparo e prazo de validade. A temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada. Quando aplicável, os alimentos a serem consumidos cruz devem ser submetidos a processo de higienização a fim de reduzir a contaminação superficial. Os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. O estabelecimento deve implementar e manter documentado o controle e garantia da qualidade dos alimentos preparados.